Aí ele fica normal, fica no gráfico do jogo mesmo, que eu prefiro que fique, né? Mano, vocês deixam eu usar esse aqui, mano? Cara, tipo assim, ele perde muita pressão, né, velho? Mas é muito bom esse traje, velho. Esse traje é muito bom, velho. Ó, 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 não pega, não pega, não pega. Ó, 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 ó.